O Tribunal de Contas do Estado recomendou à Assembleia Legislativa que evite de aprovar qualquer projeto de lei que trate de aumento de despesas de pessoal do Poder Executivo. Isso porque as contas do Estado já estão no limite que regula a Lei de Responsabilidade Fiscal. Por conta disso, o governo criou uma comissão para estudar alterações no plano de cargos, carreiras e remunerações que beneficiará a aposentadoria de servidores de 27 secretarias e órgãos. A mudança visa evitar que os trabalhadores, ao se aposentarem, percam até 63% de suas remunerações. Nós criamos uma comissão que é formada por membros da SEAD, membros da Amazonprev, representantes do sindicato dos servidores públicos e também membros da Procuradoria Geral do Estado. Então, com essa equipe, nós vamos trabalhar a melhor forma de apresentar a revisão dessa lei para aprovação. A Amazonprev vai ser muito fiel aos cálculos de impacto para que nós consigamos, dentro desse governo, aplicar uma reformulação dentro dessas propostas de alteração dessa lei, para que esses servidores que, durante tantos anos, contribuíram para o engrandecimento da prestação de serviço à sociedade do nosso Estado, que eles possam ter uma aposentadoria digna, respeitando, evidentemente, as condições que o Estado tem para arcar com estes custos. As alterações no PCCR dos servidores estaduais ainda devem passar pela análise dos deputados aqui na Assembleia Legislativa. Pela Lei de Responsabilidade Fiscal, as mudanças só deverão valer para o ano que vem.